Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal. Hoje, meus amores, vim trazer um vídeo aqui pra vocês que foi muito pedido, que é a minha alimentação durante a gestação. Vocês me pediram muito esse vídeo, leia o que você está comendo durante a gestação, mostra sua alimentação pra gente e tudo mais. Então, vou estar mostrando tudo pra vocês nesse vídeo. Estou iniciando hoje, segunda-feira, e vou terminar ele na sexta-feira pra vocês. Vou mostrar toda a minha alimentação, o modo de preparo eu acho que eu não vou mostrar, porque são alimentos muito simples, tá? É muita verdura, legumes, arroz, feijão, coisa simples mesmo. Mas vocês me pediram muito pra gravar, então vou estar mostrando tudo pra vocês, todas as minhas refeições, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Deixem um joinha, se inscrevam no canal se não for inscrito e bora! Café pronto! Fiz aqui rapidinho. Antes de mais nada, assim que eu acordo, eu bebo bastante água, tá? Aí depois eu venho preparar o meu café, que são nada mais, nada menos do que duas fatias de pão integral. Não passo nada no pão, eu como somente assim, eu só coloco ele na torradeira e depois eu como sem passar nada, tá? Eu gosto desse jeito mesmo. Aqui tem café com leite. O café com leite, normalmente eu intercalo com a quitívia, zero açúcar, nunca tomo café todos os dias. Eu dei uma cortada, não gosto muito, né, na gestação, então eu tomo menos do que antes, tá? Hora do almoço e do café da manhã pro horário do almoço, normalmente eu como só uma frutinha mesmo. Ou maçã, banana, fruta que tiver aqui em casa. Preparei aqui pro almoço coisa simples também, um arroz integral, ó, que eu adoro arroz integral. Feijão e brócolis também, que eu amo brócolis, vocês sabem, né? Mas o temperinho é super simples, uso bastante alho, cebola, sempre uso azeite também. E é basicamente isso, tanto no arroz quanto no feijão. O brócolis eu temperei com tempero baiano, alho, cebola e sal a gosto. Fiz uma salada de couve, que eu amo salada de couve também. Aí eu temperei com limão, sal e um fio de azeite, ó. Salada eu capricho bastante na quantidade, eu gosto de comer muita salada. Já está no horário da janta, vou mostrar pra vocês, antes de jantar, as coisinhas que eu comprei no mercado agora, que eu sempre gosto de ir repondo, né, pra deixar pra semana. Que são frutas, verdura, coisinha pra fazer salada também, que vai muito rápido aqui. Então, vou mostrar pra vocês rapidinho. Pão integral, eu falei pra vocês que eu como na parte da manhã, né, de café da manhã. Então, eu peguei esse pão aqui da Balduco, aqui também tem chazinho de pêssego. Eu amo esse chá aqui pra almoçar, pra jantar também. Ele é zero açúcar e é muito saboroso, gente. Eu gosto demais desse chá. Aqui tem manga, pera, banana, fruta também vai muito rápido. Goiaba, aqui tem uva sem semente. Eu gosto dessa uvinha roxa também. Aqui tem cebola, porque vai muito rápido, faço bastante com tudo, né, como eu falei pra vocês. Limão também, pra temperar a salada, que eu gosto. Aqui tem alface, porque alface também vai rápido. Pepino, gente, eu amo pepino. Aqui tem abóbora também, eu acho muito gostoso. Acredito que amanhã eu faça abóbora. E eu peguei duas bandejinhas dessa daqui, ó, que é a abóbora japonesa. Aí ela já tá cortadinha, já tá higienizada e é muito prático, gente. Eu gosto de pegar essas coisinhas práticas assim. Como no dia a dia eu tô sempre correndo, né, fica mais fácil. Hora da janta, a mesma coisa do almoço praticamente. Arroz, feijão, brócolis e a saladinha eu intercalei, né. Eu troquei o tomate pelo pepino. Mas é basicamente isso, gente. Eu como menos na janta e durante o dia eu sempre vou comendo fruta, tá. Eu não almocei e fiquei sem comer até agora. Eu almocei, comi fruta lá no serviço e agora estou jantando. Terça-feira, cafezinho da manhã pronto. O café vai ser praticamente igual todos os dias. Vocês vão ver que muda só uma coisinha ou outra. Então, aqui tem duas fatias de pão integral. Esse pão aqui é o da Balduco, que eu comprei ontem. Aqui tem café com leite também. Normalmente, eu acho que eu falei pra vocês, eu intercalo com a Activia, né. Um dia sim, um dia não. Pra não tomar muito café, mas eu fiz café de novo hoje. E aqui tem uma frutinha, uma banana apenas. E eu coloquei aveia em flocos por cima, tá bom? Almoço pronto. Fiz aqui um arroz integral, feijão e abóbora. Abóbora eu temperei com tempero baiano, orégano e açafrão também. Salzinho a gosto. Tudo eu tempero com muito alho, cebola. Vocês sabem que eu gosto. Aqui também tem saladinha de pepino. Essa quantidade aqui é pra mim e pro David, tá. Tem bastante salada aqui, ó. E é pra nós dois, que o David gosta bastante também. Temperei com limão, azeite e sal, tá. E aqui tá o chazinho que eu comprei ontem, o chá de pêssego que eu gosto. Esse é zero açúcar. Hora da janta. Preparei aqui uma saladona de fruta pra mim, pro David. Gente, eu amo salada de fruta. Sempre quando eu estou com vontade de comer um doce, alguma coisa assim, eu como fruta. E pra mim dá super certo. Aqui tem uva, tem manga, pera, goiaba, maçã, banana. Tem muitas frutas aqui, ó. Bastante variedade. Normalmente o David coloca leite condensado pra ele. Eu como só as frutas mesmo, mas gosto muito. E normalmente eu coloco abacaxi, morango e kiwi também. Essas três frutinhas mais ácidas, né. Porém não tem aqui em casa, então eu fiz só com as frutas que tem. Quarta-feira, cafezinho da manhã pronto. Hoje eu acordei sem fome, então fiz apenas uma banana com aveia em flocos. Só pra não ficar de estômago vazio. E aqui também tem a actívia. A actívia zero açúcar, que eu sempre falo pra vocês. É basicamente esse o cafezinho. Hoje eu nem fiz pão integral, não estou com vontade de comer pão. Então vai ser só uma bananinha mesmo. Vou preparar o almoço. Hoje vou fazer um frango. Esse daqui já vem cozido, ó. É muito prático. É só temperar. Eu vou fazer ele com brócolis. Aqui tem feijão também, que eu já tirei pra descongelar. Só falta temperar. E o arroz que eu uso, o arroz integral, é esse da Camil. É o único, assim, que eu tenho o costume de comer, sabe. Eu sempre compro da mesma marca. E eu gosto muito desse arroz integral. Almoço pronto. Fiz aqui um franguinho com brócolis. Está bem saboroso. Já experimentei. Aqui tem feijão também, ó. Fiz bastante quantidade de feijão pra deixar pra hoje e pra amanhã também, tá. Aqui tem arroz. Também tá fresquinho. Fiz tudo agora. E só falta fazer a saladinha pra nós comermos. Prontinho. Fiz aqui meu prato. Arroz, feijão, brócolis e frango. E fiz uma saladinha de alface com pepino. Pra mim, essa salada é a melhor, gente. Eu amo salada. Vocês sabem, mas alface com pepino é muito gostoso. E é isso. Aqui tá meu chazinho também de pêssego. Agora nós vamos almoçar. E na hora da janta eu volto aqui. Hora da janta. Nem tem muito o que mostrar. É exatamente igual ao horário do almoço. Eu ia fazer outra mistura. Porém, sobrou muito brócolis e frango. Então, dá pra hoje ainda. Aqui tem bastante arroz também. Comemos pouquinho. O David comeu pouco hoje também. E feijão, ó. E saladinha. Fiz a mesma salada. Alface e pepino. E é basicamente isso. Dia seguinte. Cafezinho da manhã. Ontem acabei nem preparando mais nada. Somente a janta mesmo que vocês viram, né. Depois não comi fruta. Não fiz salada de fruta nem nada. Aqui tem duas fatias de pão integral. Mesma coisa de sempre, tá. A diferença é que hoje eu fiz um caputino. Hora do almoço. Estou aqui esquentando a comida. Tem bastante comida de ontem ainda. Porque o David, ele tá com dor no dente. Ele não tá comendo muito. E por isso que tem bastante comida sobrando. Porque senão, gente, ele come demais. Só que como ele está com dor, tadinho. Ele não tá comendo muito. Aí aqui tô esquentando o arroz, ó. Tem bastante arroz ainda. Vai dar pra almoço e pra janta. Porque eu como muito pouco. E ele também tá comendo pouco, igual a mim. Aqui tem feijão. Tá fazendo caldo. Já já vai dar uma engrossadinha aqui no caldo. Aí havia sobrado a misturinha, ó. De ontem. Que foi o brócolis com frango. E aqui estou refogando a cebola. Porque eu vou fazer um repolho refogado. Que é esse daqui, ó. Esse repolho roxo aqui. Eu normalmente compro assim, ó. Que já vem cortadinho e higienizado. É muito mais prático. Mas por mais que venha higienizado, eu gosto de lavar de novo. E aqui está o meu mini processador. Que eu amo pra fazer os meus temperos. Pra picar a cebola, o alho. Gente, mini processador é um adianto imenso. Eu comprei pra minha mãe um desse de aniversário. E ela tá amando também. Tá usando bastante. Almoço pronto. Arroz, feijão, saladinha com pepino. Aqui também tem brócolis com frango. E o repolho roxo, ó. E aqui também, ó. Tem um potão de salada. Bastante salada ainda. Temperada com limão. Sal e azeite. Antes que eu me esqueça de falar pra vocês. Eu olhei aqui e lembrei. Eu não como só arroz integral, tá? Eu sei que vocês vão perguntar. E eu não como só o integral. Eu como também esse parboilizado aqui. Eu gosto bastante. E ambos são da Camil, tá? Eu sempre compro da Camil. Mas por costume mesmo. Não tem nenhum motivo específico. Sexta-feira por aqui. Ontem jantamos a mesma coisa. Por isso eu não mostrei pra vocês. E hoje no café também foi a mesma coisa. Bom, na sexta-feira normalmente está acabando tudo o que eu comprei pra semana. Verdura, salada. Tudo, tudo, tudo está chegando ao fim. Então hoje eu vou fazer uma saladinha de tomate. Porque o alface acabou. Vou fazer também feijão. Tá aqui pra temperar. Um pouquinho de arroz. E abóbora. A abóbora já está cortadinha, né? Vocês viram como que eu comprei na bandeja. Já está higienizada. Já está lavadinha. Tudo certinho. E por isso que normalmente todo sábado ou domingo eu vou no mercado. Porque eu compro o suficiente pra semana. Aí acaba sempre na sexta-feira. Amanhã no caso eu já não teria nada pra fazer. De verdura, de salada, de legumes. Eu já não teria mais nada. Então por isso que todo sábado, todo domingo eu vou repondo, né? Pra deixar tudo pra semana. Aqui já estão as panelas lavadinhas. Vou preparar a comida. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Mas é muito basiquinho também. Já liguei aqui, coloquei cebola, alho e um fio de azeite, tá? Em todas as panelas. Vou deixar dar uma refogadinha agora. Pra poder colocar o arroz, o feijão e a abóbora nessa panela maior aqui. Almoço pronto. Fiz aqui uma saladinha de tomate. Temperei com azeite. Uma pitadinha de sal. Fiquei triste porque eu achei que tivesse pepino, mas acabou também. Fiz o arroz parboilizado hoje, que eu amo esse arroz, gente. Muito gostoso. Aqui tem o feijãozinho também. Tá fresquinho, que vocês viram. Tudo fresquinho, muito simples, mas muito gostoso, né? E aqui tá a minha abóbora. Vocês viram aí como eu tempero, né? E fica muito saboroso. O David adora também. Bom, meus amores. Então chegamos na sexta-feira. Mostrei toda a minha alimentação durante a semana pra vocês. Eu ia mostrar a janta de hoje também, mas vai ser basicamente a mesma coisa do nosso almoço que vocês viram aí. E como eu quero postar esse vídeo ainda hoje, na sexta-feira, se eu for esperar fazer, né? Esquentar a janta, mostrar a janta lá por volta das 7 horas, já vai ter passado praticamente do horário, né? De postar vídeo pra vocês hoje. Então por isso, a janta vai ser praticamente igual ao que foi o almoço. Vou encerrar o vídeo agora pra vocês, porque aí dá tempo de editar, de programar pra 7 horas ainda hoje. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, da minha alimentação. Ela é basicamente isso. É claro que os alimentos mudam, né? Eu gosto de fazer berinjela, abobrinha, como carne também. Carne eu não tenho muito costume de comer. Não sou tão chegada assim, prefiro mais frango, inclusive. Mas como carne também, como carne moída que eu gosto, ovo não estou comendo durante a gestação. Acho que se eu comi duas vezes ovo foi muito. Eu meio que enjoei, sabe? Do ovo. Então ovo não estou comendo. Mas as verduras, os legumes, eu sempre estou intercalando, tá bom? Mas é basicamente isso. Eu acredito que tenha dado pra vocês terem uma noção, né? De como é a minha alimentação. Tem muita gente, inclusive, que pergunta, né? Quantos quilos eu ganhei na gestação. Até o momento eu ganhei apenas 4 quilos, tá? Já estou entrando praticamente no oitavo mês. E eu ganhei 4 quilos apenas. É só barriga mesmo. Mas nada, só barriga. E eu me alimento assim porque eu gosto, tá? Eu sempre gostei de me alimentar assim. Não sou chegada em besteiras, nem nada. Lanche, pizza, essas coisas é de vez em nunca mesmo. Não tenho costume, não tomo refrigerante, não como frituras. Então é uma coisa minha. Antes mesmo da gestação, eu já comia super bem. Agora então, na gestação, eu como melhor ainda. E eu gosto, tá? Não é por conta de estética que tem gente que comenta isso, né? Que, ai, você faz isso por estética? Não, eu faço isso por saúde, tá bom? A saúde em primeiro lugar. Primeiro lugar, a saúde do meu baby, do meu filho. Em segundo lugar, a minha saúde, tá bom? E lá pra trás vem estética. Mas o mais importante é a nossa saúde. Os meus exames estão todos ótimos. Minha glicemia tá ótima. Eu quase não ganhei peso. Meu peso está ótimo também. Então eu faço tudo isso por saúde, tá bom? Não é por estética, não. É uma coisa que eu gosto também. São alimentos que eu gosto muito. Tenho esse costume já desde quando eu morava com os meus pais. Então é uma coisa minha mesmo. Eu realmente gosto de me alimentar assim, tá bom? E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um joinha. Se você for novo no canal, se inscreve também. Um beijão, meus amores. Que Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo final de semana. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!